...guarde ela num lugar só seu, não misture máscara de pessoas diferentes, quer dizer, todos esses cuidados vão colaborar para que a máscara seja, na verdade, um colaborador na prevenção e não seja um fator de risco a mais. Tá bom, muito obrigado, viu? Sete horas e trinta e um minutos agora, o pessoal do interior e do litoral, vocês vão ficar com o noticiário regional, a gente segue aqui com a região metropolitana, estaremos todos juntos novamente às oito e meia da manhã no Bom Dia Brasileiro. Música Música